O céu e o mar Esse amor me pegou, me pegou Na areia da praia, segui teu caminhar O teu lindo sorriso, o meu corpo a desejar Morena de canga, olhar de criança Expressão mais linda de mulher Entrega pra mim teu segredo Amor, estou carente de beijo Ficar sem você, tenho medo Me dá o teu amor Me dá o teu amor Entrega pra mim teu segredo Amor, estou carente de beijo Ficar sem você, tenho medo Me dá o teu amor Me dá o teu amor O céu e o mar Com o sol e o sol e a lua Me pegou Me pegou Na areia da praia, segui teu caminhar O teu lindo sorriso, o meu corpo a desejar Morena de canga, olhar de criança Expressão mais linda Expressão mais linda de mulher Entrega pra mim teu segredo Amor, estou carente de beijo Amor, estou carente de beijo Amor, estou carente de beijo Ficar sem você, tenho medo Ficar sem você, tenho medo Amor, estou carente de beijo Amor, estou carente de beijo Amor, estou carente de beijo Ficar sem você, tenho medo Me dá o teu amor Me dá o teu amor Amor, estou carente de beijo Entrega pra mim teu segredo Amor, estou carente de beijo Ficar sem você, tenho medo Me dá o teu amor Me dá o teu amor Entrega pra mim